A pandemia de Covid-19 e suas consequências, especialmente o fechamento do comércio como forma de fortalecer as medidas de distanciamento, acelerou uma mudança que já vinha acontecendo. De acordo com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, a ABECOM, antes da pandemia, estimava-se que 60 mil novas lojas virtuais seriam abertas em seis meses. Mas de março a setembro de 2020, foram registradas mais de 135 mil. Ou seja, atualmente, sete em cada dez empresas vendem online. Reunimos aqui algumas dicas úteis para qualquer empreendedor sair na frente da concorrência utilizando as ferramentas online que a Golderi provém aos seus clientes. A grande vantagem é que esses recursos não exigem conhecimento técnico de programação ou design. São soluções projetadas para pequenas e médias empresas, que podem dar aquela cara profissional ao seu site e posts nas mídias sociais. As mídias sociais se tornaram um canal-chave para os pequenos negócios aqui no Brasil em termos de presença online. No entanto, é preciso caprichar no visual desses posts, fazer um trabalho muito bem elaborado de design para ter efetividade em campanhas de marketing e vendas. Para facilitar a vida do empreendedor, que é o fastudo do seu negócio, a Golderi lançou um novo conjunto de ferramentas criativas chamado Golderi Studio. São mais de 77 mil modelos personalizáveis de templates e artes gráficas prontas para usar e com recursos visuais elevados. São infinitas combinações para criar logotipos e anúncios únicos, todos prontos para serem usados em diversas plataformas, incluindo Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter e campanhas de e-mail. O Golderi Studio está disponível para iOS e Android gratuitamente, além de contar com uma versão desktop. A versão premium, que não só libera todos os recursos, como dá acesso a um banco de imagens e efeitos visuais, custa a partir de R$ 14,99 por mês na assinatura anual. Quando você mesmo está buscando por um produto ou serviço, procura por ele no Google. Seu cliente em potencial está fazendo a mesma coisa. E se você quer ser encontrado na internet, você precisa ter uma relevância. E a primeira sempre é o seu próprio site. Redes sociais são importantes, mas suas publicações terão o alcance que a plataforma quiser dar a ela, a não ser que você pague, e muito, por um impulsionamento e uma maior exposição. De acordo com o levantamento do Sebrae, 40% das empresas têm perfis em redes sociais e 70% usam WhatsApp, mas somente 27% possuem site e domínio próprio, como suaempresa.com ou suaempresa.com.br, ao invés de suaempresa.wordpress.blogspot.com. Ter um domínio personalizado pode ainda ajudar no seu ranqueamento nos mecanismos de busca e fortalecer sua marca nas redes sociais. Ao mesmo tempo, a dependência da web tradicional ainda é grande. 63% desses empresários acessam a internet para pesquisar preços e fornecedores e 54% acessam para comprar insumos. A mesma lógica vale para o e-mail da empresa. O endereço seu nome arroba suaempresa.com é muito melhor do que seu nome 12345 arroba gmail.com. Isso mostra profissionalismo, além de ajudar a organizar melhor suas comunicações. Você pode ser uma empresa de uma pessoa só, mas ter vários endereços, como vendas, suporte e contato, por exemplo. Muito bem, você já tem seu site online com um domínio próprio e um e-mail profissional para contato com clientes e fornecedores. E agora, como ser encontrado pelas pessoas? A inteligência artificial pode te ajudar nessa. O Golder Insight é uma tecnologia avançada que fornece recomendações personalizadas com base em insights obtidos através de mais de um milhão de clientes da Golderi, provenientes de lugares e setores diferentes. O Insight foi desenvolvido para ajudar no desenvolvimento da sua presença online, fornecendo métricas de desempenho e dicas sobre como melhorá-las. O Golderi Insight apresenta um painel central no qual é possível encontrar a pontuação do Golderi Insight, que é uma avaliação do seu desempenho em todo o site, mídia social e atividades de marketing. As métricas do Golderi Insight, que oferecem informações sobre as atividades do seu site, além das suas redes sociais, incluindo Google, Facebook e Instagram, sem contar a capacidade de responder a comentários de um só lugar. Os planos de ação do Golderi Insight que fornecem recomendações sobre o próximo passo no desenvolvimento do seu desempenho online. O próprio Google pode te ajudar a ser mais visto. A empresa disponibiliza uma ferramenta de código aberto que mede a qualidade das páginas da web. O Lighthouse audita o desempenho, acessibilidade e otimização de mecanismo de pesquisa de páginas da web ao executar uma série de testes. Depois, a plataforma gera um relatório sobre o desempenho da página e indicadores do que pode ser feito para que ela seja aprimorada. Com isso em mente, a Golderi criou o construtor de sites mais marketing, levando em conta o Google Lighthouse. As páginas criadas dentro da plataforma levam vantagem em categorias como Progressive Web App e desempenho, o que lhes garantiu a pontuação mais alta na busca. Com o menor tempo de latência, os sites carregam mais rápido. De acordo com o Google, quando o tempo de carregamento da página varia de 1 segundo a 3 segundos, a probabilidade de um usuário abandonar o site aumenta em 32%. Ou seja, o cliente sai da sua loja online sem nem mesmo ver o que há para vender. Em 2021, uma pesquisa realizada pela Neltrust com dados de compra no comércio eletrônico e e-commerce durante o primeiro trimestre de 2021 registrou 78,5 milhões de operações, 57,4% a mais do que no ano passado, com um faturamento de 35,2 bilhões de reais, um crescimento de 72,2%. A Golderi possui dois planos de criação de páginas de e-commerce. O loja online dentro dos sites mais marketing é a melhor opção para iniciantes, no qual o empreendedor consegue adicionar produtos, fotos, descrições e controlar SKUs em um só lugar, sem a exigência de qualquer conhecimento técnico. O formato suporta até 5 mil produtos na loja virtual, com até 10 imagens por produto, e aceita os principais cartões de crédito, PayPal e Apple Pay de forma totalmente segura. O sistema conta ainda com mais de 16 mil modelos com layouts pré-definidos, que também podem ser personalizados para cada negócio. Para usuários mais avançados e que já criaram e fizeram a gestão de algum e-commerce antes, a solução WordPress e-commerce, o sistema de gestão de conteúdo mais utilizado na internet, é a melhor opção. Através de uma parceria entre a Golderi e a WooCommerce, um dos melhores e mais potentes plugins para lojas virtuais da plataforma WordPress, o empreendedor terá acesso gratuito às melhores extensões premium da ferramenta, que permitem realizar a gestão e a segurança do site, alertas de atividade, estatísticas, integração da loja com redes sociais e mais. Quando se opta pela plataforma WordPress, o empresário tem um ganho significativo em performance. O plano da Golderi inclui e-mail profissional, certificado SSL e domínio grátis, além de armazenamento e visitantes ilimitados. O CDN Boost ainda garante tempos de carregamento até 50% mais rápidos. Apesar de ser considerado ultrapassado por algumas pessoas, o e-mail marketing ainda é um dos melhores canais de relacionamento com os clientes na internet. Direto ao ponto, o correio eletrônico oferece volume e objetividade na comunicação. De acordo com a pesquisa E-mail Marketing Trends, 96,2% das empresas consideram o e-mail uma estratégia de marketing eficaz. Com baixíssimo custo, o e-mail possibilita a segmentação e personalização dos envios. A ferramenta para disparo de e-mail marketing da Golderi permite facilmente criar e enviar mensagens para até 25 mil contatos por mês. Confira todas essas dicas acessando www.golderi.com barra PT traço BR O secretário destino www.golderi.com ou o A CIDADE NO BRASIL